Tá aí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida e Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Tá aí para todos, está no ar exatamente 13 horas e 30 minutos na tela da Band. Hoje o nosso tema, cuidados com a saúde e a estética masculina. Vamos falar com o Dr. Walter Luiz Sampaio, que é clínico geral e professor de medicina do Unifoa. E também com o Leonardo Inácio, um personal trainer, estão ali já no meu sofá. Daqui a pouco tudo para vocês na tela da Band. Eu vou dar as notícias dos jornais que infelizmente eu peço, não coloquem este quadro, mas eles insistem em colocar. E o Thaís, como é bem mandado, obedece a produção e a gerência da Band. Tá bom para vocês? Diário do Vale, nosso jornal de circulação legal aqui na nossa região, né? Tropas de elite da política chegam a Angra e cercam o Morro do Frade. Então, puxa aqui, o Sancreiro hoje está de volta. Então, lá em Angra dos Reis ainda continua esse clima tenso. Aliás, muito tenso. Nada agradável. E eu queria até fazer um convite ao prefeito Fernando Jordão, não é isso? Ou então o assessor dele, ou o da Secretaria de Turismo, qualquer coisa parecida, que viessem aqui até o nosso estúdio para falar como que eles estão conseguindo contornar essa péssima situação, já que Angra dos Reis é marcada por uma cidade turística. Eu queria saber como que eles estão controlando, contornando essa situação com toda essa invasão de bandidos lá na região. Tá bom assim? O dia, o dia, o Estado planeja pagar o décimo terceiro salário. Eu estou um pouquinho roco hoje, tá, gente? O décimo terceiro salário dos servidores na semana que vem. A pergunta, isso não é adiantamento não, né? Isso é o atrasado mesmo do ano passado. É isso mesmo? Ah tá, é só para confirmar. Mas a certeza é essa. Eles irão pagar o décimo terceiro, que deveria ter sido pago até dia 20 de dezembro de 2017. Que sempre é o último prazo que as empresas, os órgãos públicos têm para acertar o décimo terceiro. Tá bom? E o Globo? Mais uma notícia belíssima para vocês. Prestem atenção. Mentira, belíssima nada, horrorosa. Rio não cumpre metas fiscais prometidas à União. Meu Deus do céu. Tá bom pra você? De 20 medidas, 7 são atrasadas. E 13 insuficientes. Ou seja, mais uma vez o governo do Estado está com déficit para a sociedade. Tá bom pra vocês? É a notícia do Globo, o maior jornal de circulação no país. Beijo no corpo pra vocês. O que eu vou fazer agora? Ah não, acho que tem um fervo aqui. Tem quem, querido? Olha só, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Eu recebi aqui no meu ponto do diretor. Hoje, São Fidelis comemora 168 anos. Velhinha ela, né? De emancipação. Município do Norte do Estado, conhecida como Cidade Poema. Olha que chique. Em função de suas lindas paisagens e de vários poetas nascidos por lá. Foi inicialmente habitada pelos índios coroados, puris. Foi fundada por Freis Caputinos em 1781. Tadinho, eles tiveram um grande trabalho lá no outro século. E se emancipou de Campos em 1850, tá bom? Tem como destaque a Ponte Metálica, a Igreja Matriz e suas três cachoeiras. Oriente, Recreio e Pedra d'Água. Terra do pintor Oscar Pereira e do ex-governador Heitor Colete. Parabéns também, então, pra vocês. O prefeito também, meus parabéns. A gente tá cuidando bem de São Fidelis. Mas apareça aqui em qualquer dia pra falar o que acontece de bom aí na sua cidade. Que nós gostamos de saber. Tá bom? Eu vou fazer o fervo, vou lá pra minha cadeira. Vou falar com o doutor Walter Luiz, que eu falei pra vocês. Que é o clínico geral e professor de medicina da FOA. E Leonardo Inácio, personal trainer e proprietário da Academia Foreshape. Volto a dizer, depois eu conto babado pra vocês. Por que eu tô falando isso, tá bom assim? Vamos lá. Uma boa tarde pra vocês. Obrigado pela presença. Doutor Walter, por que os homens são tão resistentes em ir ao médico? Olha, eu tenho a impressão que isso tá mudando. Os homens mais velhos são resistentes em ir ao médico. Mas o que a gente observa é que o jovem começa a ir ao médico. Então, a mulher é fácil de entender, porque ela, quando vai ficar grávida, antes de ficar grávida, começa a fazer exame. Depois, quando fica grávida, é todo mês no jornal. Pré-natal. Pré-natal. Depois, quando nasce o neném, vai por causa dela e por causa do neném. Então, a mulher recebe uma educação preventiva. O homem, não. Enquanto a mulher tá indo se cuidar e cuidar dela e depois cuidar da criança, o homem tá tendo que trabalhar pra manter a casa. Na sociedade tradicional. Mudou hoje? Mudou. Por quê? Porque a mulher trabalha e o homem trabalha. Então, nessa divisão de tarefas, eu começo a perceber um número maior de homens jovens. Mas ainda é a mulher que se trata mais. Tá. Quais são os exames que os homens precisam fazer periodicamente? Tem algum, assim, que são marcados? Um, eu sei que é o terror. Que é, eu não vou ao médico porque eu tenho medo de saber duas coisas. Que eu tenho câncer e que eu tenho alguma coisa na próstata. Essas duas são as mais temidas? São. São. Na realidade, eu tava conversando com o Leonardo, antes de nós conversarmos, que nós temos três formas de cuidar de uma pessoa. Nós podemos cuidar da doença, que é a pior forma. Né? A pessoa já está doente. Nós podemos fazer a prevenção da doença, que é uma forma muito interessante. Ou seja, quando a doença está no início, ou quando tem propensão, aí a gente evita sofrimento. E eu tenho uma forma de cuidar da pessoa, que é fazendo a promoção da saúde. Atividade física, uma alimentação adequada, balanceada, um equilíbrio entre trabalho, lazer, diversão. Então, são essas três formas. Nessa forma do meio, que é a prevenção, eu tenho alguns exames que são ditados. Então, por exemplo, fazer, se a pessoa tem parente diabético, fazer a dosagem da glicemia. Se a pessoa tem parentes com distúrbio da gordura, fazer lipidograma. E o homem, depois de uma certa idade, se ele tem parente com câncer, começa mais cedo, 45 anos. A fazer prevenção, o exame preventivo, não é nem preventivo. O restreamento do câncer, da próstata. Se o homem tem, não tem parente com câncer, pode começar mais tarde, em torno dos 50. E a gente diz, esse não é um exame preventivo. Porque ele vai diagnosticar quando a pessoa já tem a doença. Mas pega na fase inicial. É muito mais fácil uma recuperação. Muito mais fácil a recuperação. Tá, vamos lá. Para você, Leonardo, boa tarde também. Os homens estão se exercitando mais? Sim. Hoje, estudos comprovam que, além da genética, o hábito de vida, o estilo de vida está muito acima além disso. Hoje, os homens não estão preocupados só com a questão dos valores. Estão preocupados com uma prestação de um serviço de qualidade, um acompanhamento legal. E isso associado muito à atividade física. Quais são os exercícios que os homens mais fazem dentro de uma academia? Eles têm uma preocupação? Eu vejo alguns na rua que eles estão dentro do carro. Presta atenção. Aí eles estão dentro do carro, a gente olha com a janela aberta, ele está tipo você assim com o bíceps, tudo forte. Mas quando eles descem, eles parecem rã, uma coisa assim. A gente está rindo, mas é verdade, não está bom. É uma coisa meio rã. Eles vão fazendo isso. Eles se cuidam mais da barriga para cima. Isso é uma febre? Olhar no espelho e esquecer que o espelho pode ir até embaixo. Aquelas pernas finas, parecendo pernas de sabiá. Imagina um corpinho de um... Deixa eu ver um bicho forte. Tipo assim, vamos lá. Um tipo urubuzão, fortão, em cima de uma perna de sabiá. Por que isso acontece? Isso acontecia bastante. Hoje está mudando bem. Esse conceito um pouco de saúde está mudando bastante. Claro que o homem preocupa mesmo com a parte superior, porque ele vai para a praia, tira a camisa. Muitas vezes não usa uma sunga. Então o membro inferior acaba não aparecendo muito. Ah, eles acham que os olhares é só para cima. É, só para cima, isso. Mas hoje está mudando um pouco esse conceito, né? A gente sabe que, além da estética, tem a preocupação com a qualidade de vida. Essa questão de emagrecer. O que é emagrecer? Emagrecer é você perder gordura e ganhar músculo. Então, já tem aqui uma pergunta. Qual é o exercício para acabar com a barriga de chope? Ou não tem exercício, tem que eliminar o chope? Como é que fica isso? Hoje o trabalho mais indicado é a musculação. Trabalho de força. Porque o trabalho de força é você ganha... O que é emagrecer? Você ganha músculo e você perder gordura. Quanto mais músculo você tem no corpo, seu metabolismo fica mais acelerado em repouso. Isso faz com que você taxe mais energia. Agora vem aqui. Como fazer para reduzir o tabu... A pergunta, ela chegou. Olha só. Como fazer para reduzir o tabu do exame da próstata? Ela estava inclusa aqui. E você, só um minutinho. E você vai tirando suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. 974026805. Nós estamos ao vivo, querida. É só ligar para cá e mandar uma mensagem que eles respondem já já para você. Vamos lá. Olha, eu tenho a pessoa que é muito difícil tirar esse tabu. Exato. Primeiro porque é uma cultura, né? É uma cultura. Uma cultura machista, uma cultura de que se a pessoa fizer um toque e os outros ficarem sabendo... O dedo assusta, né, doutor? Gente, mas é verdade. Assusta. Mas tem um novo método agora que não é pela introdução do dedo. Não tem? É isso? Não. O toque é fundamental. O PSA, que é o exame de sangue, ele não é um exame com rigor absoluto. Ele vai dizer se tem uma afecção da próstata que pode ser câncer. Mas a pessoa pode não ter câncer e ter o exame alterado. E ela pode ter câncer e não ter o exame alterado. Então, esses dois exames se complementam com o toque de próstata. Né? Sim. Então, nós temos que fazer o exame de sangue e o toque. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo rápido e eu volto com muito mais respostas aqui dos meus dois convidados. Enquanto isso, vai passando o seu zap para cá, tá bom? Não sai daí não, que eu volto correndo aqui na tela da Band. Fui. Dois minutos e eu estou de volta. E aí Tchau. 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 Eles já tocaram em bailes, bares e outros lugares. Acompanharam orquestras, bandas, estrelas da MPB e até o The Police. Vivem a música e de música desde a adolescência e já ajudaram a formar centenas de outros músicos. Meus convidados dessa semana são Cristiano Ciani e Edson Pineschi, setas e figurótico. Então, não esqueça, sábado às 10 para 7 da noite, eu espero você no Boa Noite Interior. Oferecimento Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Tá aí para todos, está de volta na tela da Band e a risada estava comendo solta aqui nos bastidores, exatamente por causa do exame de próstata, porque o doutor Valdo queria dar uma resposta, mas em respeito ao horário, ele se contê-lo, entendeu? Gosto disso. O exame de sangue PSA substitui o exame de toque? Não, não, eles se complementam. Todos os dois exames são necessários, nenhum dos dois exames é taxativo naqueles casos que a gente quer pegar precocemente. Não o paciente que tratar com câncer avançado, que você fez o exame já na fase tardia, os dois vão estar alterados. Mas aí, já perdeu tempo. Aquilo que a gente quer, que é pegar o câncer numa fase inicial, que você pode tratar, tirar, passar quimioterapia, radioterapia, esses tratamentos todos. O exame, às vezes, deixa a gente na dúvida. Uma pergunta para os dois, que foi observada pela produção, que os dois usam barba. Então, vamos lá. É, vocês são vaidosos, a moda da barba, o que acham? Ou o senhor já usa há muito tempo? Olha, primeiro, eu sou vaidoso. Segundo, eu já tive bigode, já tive barba, já tirei barba, já deixei cavanhaque, já tive cabelo comprido quando eu tinha cabelo. É assim. Quer dizer, eu acho isso muito saudável. Eu gosto de, de vez em quando, me olhar no espelho e dizer, tá com cara nova. Você, Leonardo? A mulherada achou mais bonito de barba. Então não é uma coisa para você? E a mais... Gente, há uma preocupação com a opinião alheia. Olha aqui o Leonardo falando isso. Há essa preocupação? Com certeza. É a vaidade, né? As pessoas acham mais bonito de barba. Eu acho mais fácil também poder manter com barba do que sem barba. Olha só que delícia. Olha, nós fomos até uma barba shop mostrar como esse estilo lenhador fez surgir um novo vilão no mercado da beleza, voltado para os homens. Roda o VT para mim, fazendo favor. Estou aqui com o Alassie e a primeira coisa que eu quero saber, Alassie, o país atravessando uma crise aí muito louca e de repente surge a ideia de montar um estabelecimento como esse aqui. Como é que surgiu essa ideia aí? Bom, a ideia, ela realmente veio relacionada à crise. Através dessa crise, originou-se a oportunidade, o porquê não abrir um comércio, o porquê não abrir algo que fizesse um diferencial em Barra Mansa. Então, nós viemos com esse propósito, certo, da barbearia, a fim de fazer algo diferente, algo inovador. E começamos a trabalhar em cima. Só que trabalhamos sete meses aqui dentro, antes da abertura. Ou seja, todo o elemento que faz a composição da barbearia, ela se originou através de um projeto, de um trabalho, de pesquisa de campo. A gente procurou o melhor. O que eu estou percebendo, na verdade, é o que a gente vê diferente dos outros salões, porque tem sempre aquele tabu do homem não se ligar muito na vaidade, não assumir tanto a sua vaidade. Mas num lugar como esse aqui, fica mais fácil, né? O cara chega aqui, bate-papo ali, pô, assim fica melhor, assim vai ficar mais bonito, assim vai ficar mais bacana. Isso é bacana aqui. Quando o cliente vem, na verdade, ele é recepcionado de uma maneira aonde ele realmente, ele está pagando por aquele produto, ele está pagando por aquele serviço, mas ele tem uma certeza que ele está saindo realmente com um desejado, né? Tipo, poxa, olha, realmente gostei da minha barba, gostei do meu cabelo, ele me deu a dica. Então, no horário que ele vem, ele vai ser atendido, ele vai ter sua cerveja gelada, ele vai ter aquele atendimento que ele realmente precisa. E hoje, sem dúvida, o homem, ele cada vez mais se torna exigente nesse mercado. Por que escolher um lugar diferente como esse aqui, cara? É um lugar que você sente que é preparado mesmo para os homens, é isso? É, realmente a gente sente que o tratamento aqui é diferenciado. O Wallace com a equipe dele proporciona pra gente um momento aqui que a gente pode realmente estar cuidando da nossa imagem, hoje em dia é muito importante. E realmente vale a pena, super indico aqui a barbearia. Galera, é sensacional. Quero mandar um abraço para o proprietário lá da Barbershop, que nos recebeu, a minha equipe, com muito carinho, com muito primor. Eu gosto dessa receptividade, tá bom? É importante para o homem ter esse ambiente dedicado a ele? Quem pode falar? Você aí, que é da academia, eu queria saber a opinião. Até você mesmo, que já gosta de barba. Eu nunca, na verdade, eu nunca tive cabelo. Eu era careca até pouco tempo atrás, sempre tinha cabeça raspada. Tinha cabelo, mas tinha cabeça raspada. Mas é um ambiente descontraído, né? Hoje, você vai, toma uma cervejinha, relaxa na barbearia, né? Acaba sendo também um network, você acaba conhecendo outras pessoas. Eu acho um lugar bem agradável, né? E o papo fica mais aberto, aquela coisa de homem mesmo, né? Você pode falar o que você quiser. Aquela coisa de homem, olha um pouquinho de machismo aí. Você pode falar o que você quiser. Olha só, eu já tenho que ir para o intervalo? Que isso, é mesmo? Gente, eu tenho que ir para o intervalo. Beijo no corpo, que eu agradeço, mas não saia daí e volta correndo, que tem muito mais assunto aqui para você, tá bom? A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. O que você espera para o seu futuro com um mercado cada vez mais competitivo? A pós-graduação do Unifoa oferece ao profissional capacitação e desenvolvimento de suas competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos e com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br barra pós e faça a sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Está aí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. E Soul Make Hair. Um novo conceito em beleza. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui na tela da Band. E nós já voltamos com uma pergunta do WhatsApp, que foi o Flávio Avelar. Olha a pergunta dele. Prestem atenção. Quantas vezes na semana é recomendável fazer musculação? Aí eu descubro nos bastidores. A sua cara não queima não, Flávio Avelar. Você é professor, você está querendo aumento. Leonardo, toma cuidado com ele, que ele está fazendo essa média com você, querido, para pedir aumento, tá bom? Mas vai lá. Responde a pergunta do seu professor, do seu funcionário. Vamos lá. É, Flávio. Para você que não sabe. Ele deve saber nada disso, né? Ele deve saber nada, né? Nossa, que coisa feia. Olha o horror a sua pergunta. Fala. Está aí no mínimo três vezes a semana, tá? Até 72 horas depois. Se você não treinar o benefício do seu último treinamento, eles são todos perdidos. Então, três vezes a semana. Então, não precisa ter que ir lá. Nós temos exercício ali na tela, olha só. Não precisa virar rato de academia, não. É isso? Não, não, não. Não precisa virar rato, não, não. Ah, olha só. Que exercícios físicos, vamos aproveitando a imagem, mas que exercícios físicos um idoso pode fazer? O idoso é muito aconselhável, como eu disse anteriormente, a prática da musculação. Treinamento de força é fundamental, né? Já sei, a gente sabe que de acordo com a idade a gente perde massa muscular, né? Hoje a gente vê no idoso muita causa de queda, que às vezes acha que foi um simples estombo, né? A maioria fala que caiu, né? Ou a própria família fala que teve uma queda em casa. Mas isso aí é falta de fortalecimento, falta de massa muscular que perde com o tempo. Então, para o idoso é fundamental um trabalho de força, de musculação, claro, bem direcionado, bem acompanhado, com um profissional qualificado. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Deixa eu pular para o doutor Walter aqui. Eu posso continuar? Porque o que ele falou é muito importante. Hoje a gente sabe que se a pessoa fizer exercício diariamente, para esse exercício ser eficaz, tem que ser pelo menos meia hora por dia. Se ele fizer não diariamente, quatro horas por semana. Então, isso para você prevenir as complicações do diabetes, da hipertensão. O exercício físico me ajuda a fixar o cálcio no osso. Não adianta tomar cálcio, não adianta tomar vitamina D, se não fizer exercício físico. Porque o que fixa o cálcio no osso é uma corrente elétrica mínima, chamada corrente piezoelétrica, que fixa o cálcio no osso. Então, não adianta remédio. Aí quer dizer que ele fica nadando lá dentro do corpo sem fixação. Não vai para o osso. Precisa de um exercício para que ele seja digerido pelo organismo. Fixado. Fixado. Fixado é melhor. Fixado. Ah, gostei disso. Vamos lá. O homem idoso, com todas essas complicações que o corpo vai apresentando ao longo dos anos, o homem idoso vai mais ao médico do que o homem mais novo? Ele procura primeiro a parte física da academia e esquece um pouquinho do interior? Não. Aí você tem duas categorias de idoso. A educação. Você tem o idoso saudável e o idoso sofredor. O idoso sofredor nos procura muito. Porque ele tem dor, ele tem refluxo, ele tem incontinência urinária, ele tem prisão de ventre, ele tem insônia e ele vai consultar por causa disso. A partir de quanto o senhor acha que essa faixa etária começa a dar os seus sinais? Após ser 55, 60? Olha, vai depender muito da vida anterior do indivíduo. Se for sedentário? Se for sedentário, 50 anos já está velho. Se ele for ativo, aos 60 anos, aos 65 ele pode estar fazendo de tudo. Então, isso que o Leonardo está falando tem que ser enfatizado. A gente tem que fazer exercício a vida inteira. E é começar na infância. Na infância, a gente começa a fazer o exercício correto. Se a gente fizer o exercício errado, vai ter doença de crescimento. Você não pode exagerar. Isso é um bom tema para os colégios na parte de educação sítica. Sem dúvida. Que é uma matéria que ela passa batido, né? Passa batido. É pouca frequência. Isso aí, é complicado isso. É bom que nós já vamos levantar esse tema aqui, entendeu? Eu não sou sócio dele, mas estou fazendo marketing. Com qual frequência? Vai ter um desconto depois na academia. A gente vai lá e pede desconto. Com qual frequência deve-se procurar um urologista? Olha, a sociedade americana preconiza, dependendo da história, se o indivíduo tiver história familiar de câncer de próstata anual, se não tiver, a cada dois ou três anos. Quer dizer, isso depende da história do indivíduo. Então, quem vai programar isso vai ser o urologista. Ele vai colher a história, vai fazer os exames e vai dizer, você volta daqui a... Então, eu não posso falar isso de ninguém que eu não conheço, que eu não tenho examinado. Deixa eu fazer uma pergunta particular. Uma pessoa, ela pode, ao longo dos anos, desenvolver um CA. Então, se eu tiver um membro na família que desenvolveu um CA ao longo dos anos, eu tenho que procurar rápido, porque eu posso ser propenso a puxar. Só um minuto. Mas, sim, esse câncer foi promovido dentro do corpo por causa de fumo excessivo do longo da vida. Eu não preciso me preocupar tanto. Meu pai morreu com um câncer que ele fumava três massas de cigarro por dia. Carcinoma broncogênico. Eu me lembro bem que estava escrito na nota de estado de óbito. Eu preciso me preocupar ou dele, porque ele acabou provocando? Ele buscou com o pé, com a mão, com o corpo, com a cabeça? É, isso também é outra coisa importante, não é? Quer dizer, quando a gente fala na influência genética, ela pesa. Mas o que a gente chama de hoje influência epigenética, ou seja, o que eu mexo nos meus genes depois que eu já nasci. Então, eu altero meus genes com o cigarro, eu altero com o álcool, eu altero com alimentos contaminados, com poluição. Então, a gente chama de epigenética, alguma coisa que vem depois. Então, isso que você falou é muito importante. Quer dizer, quando a gente... é por isso que a entrevista é pessoal. Quando você conversa, o camarada diz, não, meu pai morreu de câncer. Muito bem, me fala do seu pai. Entendi. Não basta saber que morreu de câncer. Onde encontra sua academia, fazendo favor, endereço, telefone, e-mail, fala tudo. Tá, gente? O golpe era esse, tá? Ele me escondeu aqui certos endereços. Fala. Unidade Aterrado, que é o estúdio de personal, 4Shape Estúdio de Personal, 3345 0739. E Unidade Academia, que fica no Laranjal, em Volta Redonda, as duas, que é 3348 7905. É, fora da Fogo, o senhor ainda atende, ainda no consultório? Não, não, não. Somente na Fogo, só dando aula mesmo. Já parou com essa correria. Parei com a correria, continuo atendendo lá, né? Tá bom, então. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu quero mandar beijo de aniversário para a minha afilhada Cris Possato, que eu sei que está nos assistindo, que é do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Natan Silveira, de Barra do Piraí, beijo para você, Natan. É a Bertilustosa, que é assessor do deputado do Tutuca, beijo para você também. E o titio Jorge Ricardo, que é tenente-coronel da Polícia Militar e reside aqui em Barra Mansa. Tá bom para você? Beijo no corpo, que é uma agradece. Amanhã, 13h30, a gente tem um compromisso marcado aqui na tela da Band. Dicas de turismo para o seu feriado no nosso interior. Então, acho melhor você não perder, tá bom? Assim, beijo grande. 13h30 amanhã, hein? Estaremos de volta aqui na tela da Band. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.